Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Negócio seguinte, vamos falar de Luquita da galera no Liverpool. Luquita pode estar chegando no Liverpool, olha só. Maneiro. Luquita e Zaha. Por quê? O que surgiu essa história? Surgiu um boato, um rumor, que o Liverpool queria contratar, quer contratar o Griezmann. Porque tem aquele lance lá do Messi, não aprovar muito o Griezmann, porque ele... Ele fez vídeo sobre isso. Que ele deu pra trás lá no Barcelona naquela temporada, blá blá blá, e o Messi não quer ele lá. É, então, o Messi não quer o Griezmann por causa do que ele falou na última temporada, que não queria ser tenente do Messi no Barcelona. Então, meio que o Messi falou, então você não quer jogar aqui. E o Messi mandou um negocinho lá, né? E aí o Griezmann passou a ser especulado em vários times. PSG. PSG. O time do Becker. O time do Becker, Manchester United, Liverpool entre eles. E aí o John Aldridge, que é um dos maiores ídolos da história do Liverpool, né? Ficou pouco tempo lá, mas foi campeão e tal. João André pra gente. João André, ele que trabalha na direção do Liverpool, ele falou sobre a possibilidade do Griezmann. E ele falou que ele não acha muito interessante ter o Griezmann. E ele explicou. Não que o Griezmann não seja ruim. Não pela qualidade técnica, porque o Griezmann é um jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Mas porque, né, o Liverpool ali na frente já tá aqui meio que definido. Sim. E aí tem que reformular o quê? Os reservas. É, como é que você vai trazer o Griezmann e falar assim, Griezmann, você vai ser um jogador de elenco. Você não vai ser titular absoluto. Porque a gente tem o Mané, a gente tem o Salah e a gente tem o Firmino no ataque. Você vai entrar onde aqui? E o Griezmann não vai chegar num time pra ser reserva. Exatamente. Ou pra ser um substituto. Ou pra ser um jogador de elenco. E aí o Aldridge, o André, ele falou sobre essa possibilidade. Ele acha o Griezmann um baita do jogador, mas os contras são essa parada de ele ter que ser titular absoluto. E o Griezmann não ter experiência na Premier League. Sim, então seria uma aposta muito cara pro Liverpool, num time já consolidado, meter o Griezmann ali. E aí faz o quê, Eduardo? E aí ele falou sobre a atenção que o Liverpool está em cima de Loquita da galera e o Zaha, jogador Crystal Palace. O Zaha? É, o Zaha Dorr. O Zaha Dorr. Por quê? E não seria um ou outro, seriam os dois. Porque o valor que pagaria no Griezmann, o Liverpool conseguiria comprar os dois jogadores. Tem um jogo de Palace Pepe ainda, né? Sim. Então o Liverpool tá tentando montar um segundo time tão forte ou equiparado pra jogar assim como primeiro. O Liverpool quer ser o Palmeiras da Inglaterra. Pois é. E aí, então surgiu essa possibilidade e o Aldridge, o André, falou sobre isso. Ele falou que o Luka já é um jogador que tem uma experiência na Premier League. Foi muito bem. Foi muito bem na Champions League também. E seria um jogador muito interessante pro Liverpool. Assim como o Zaha, que era do Manchester United, não foi bem. Mas no Crystal Palace ele se saiu muito bem, é o principal jogador. E é um jogador que tá pedindo passagem num time maior e o Liverpool seria esse caminho. Então, por isso, ele disse que o Liverpool tá interessado nesses dois caras. Faz muito mais sentido financeiramente. Se você quer compor elenco, você não vai pegar o jogador top, cara. Você vai pegar ali os caras que jogam bem. Você sabe que vai ter retorno. Se você botar o Luquita lá, você sabe que ele não vai amarelar. E não são titulares absolutos. Exatamente. O Zaha é titular absoluto do Crystal Palace. Seria diferente no livro. Ah, sim. Mas, pô... E o Lucas não é titular absoluto do Tottenham. Então, seria um cara que chegaria no livro e não ia falar Não, eu tenho que ser titular. Tira o salário e me bota. Ah, mas financeiramente. Pensando em tudo isso, é muito mais interessante você pegar esses caras do que pegar lá e gastar mal grana. Tem salário, tem tudo isso. Conta, cara. Então, eles já se reuniram com o Klopp. Deram a posição deles. Não quer dizer que o Klopp vai fazer isso. Mas, é interessante, o Klopp achou muito interessante o ponto de vista da diretoria, né? Porque o Klopp tem a equipe dele, mas o Aldo chegou com essa ideia e o Klopp aceitou. E vamos ver como é que se desenrola essa história. E o Liverpool também não é o time de contratar os caras top, né? Eles pegam os caras que estão emergindo aí na Europa e que depois... Olha o Salah, por exemplo. Pois é. Chegou a... E o Van Dijk mesmo, que foi caro pra caramba. Van Dijk, exatamente. Mas ele era um cara que estava aparecendo num time, jogando bem ali. O Salah, mesma coisa. Na Roma. O Salah foi comprado... É, não era titular absoluto da Roma. O Salah foi comprado da Roma. Quando foi comprado, muita gente criticou, falando o que o Liverpool quer ganhar com esse cara. E o Mané foi contratado no Southampton. O Mané, o Firmino, tudo eles chegam. Hoje são jogadores tops, mas eles ganharam corpo aonde? No Liverpool. Sim. O Firmino foi via Hoffenheim. Sim. O Mané e o Van Dijk foram via Southampton. Então, nenhum desses jogadores foi de grandes potências e chegaram pro Liverpool, entendeu? O Liverpool monta muito bem isso aí. Sabe gastar. Então, eu acredito que se o Luquita da galera, ou até o Zaha, ou os dois chegarem no Liverpool, vai ser melhor do que chegar logo no Griezmann, entendeu? Eu acho que o Liverpool funciona melhor assim. Acho que o Klopp nem pegaria o Griezmann. Eu acho que pegaria se chegaria com a posição na idade. Pra jogar. Mas seria pra jogar. Então, só se um dos três saísse. Mas pra jogar num lugar no Firmino, não. Mas teria que sair o Firmino. Entendeu? Então, eu quero saber a sua opinião. O status que ele pegou, né? Não vai aceitar ficar no banco. Diz aí a sua opinião, eu quero saber, tá? O que você acha do Luquita da galera no Liverpool, tá? E faz o cocô, curta o comentário, compartilha. É importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau.